Hoje é uma semana, na verdade, uma semana não, uma semana e um dia que eu me apresentei e estou à frente do Metropolitano. E acho que dia a dia de trabalho, os jogos, a gente vem tendo uma evolução considerável e notável. Então eu estou muito satisfeito e feliz com esses oito dias que eu estou à frente. Eu acredito que nós atingimos já um padrão de jogo, nós atingimos uma nova postura, não só tática, mas até questão de atitudes dos atletas. E a ideia, a grande perspectiva é que essa evolução continue. O termo comparativo de oito dias teve que ter nessa evolução, acredito que passando mais tempo a gente vai evoluir ainda mais. Mas, obviamente, temos que melhorar muitas situações, muitas questões, para que o clube possa sair dessa situação.